Oi, pessoal, tudo bem? Trouxe para vocês hoje mais uma sugestão de atividade para a aula de Educação Física. Hoje a gente vai fazer o alfabeto do ídolo. Como funciona essa atividade? Vocês vão receber pelo Clip Escola, e também vou colocar no final do vídeo, uma lista que tem as letras do alfabeto e o exercício correspondente a cada letra. Depois de receberem essa lista, o que vocês terão que fazer? Cada um vai ter que pensar qual é o ídolo do esporte que mais admira. Pode ser treinador, pode ser atleta. Então pense em quem é o ídolo que vocês mais admiram. No meu caso, por exemplo, é o Bernardinho. Aí o que vocês terão que fazer? Pesquisar qual é o nome completo do ídolo de vocês. Não é só o primeiro nome ou o nome como ele é chamado no meio esportivo. O nome completo dele. Eu pesquisei o nome do meu ídolo, e é Bernardo Rocha de Rezende. Depois de descobrir o nome completo, vocês vão escrever esse nome no papel, e aí vocês vão olhar aqui na lista qual exercício corresponde a cada letra. E como é que vocês vão fazer a atividade. Então no meu caso, o primeiro nome dele é Bernardo. Primeira letra é a letra B. Corresponde a 10 flexões de braço. Vou lá, faço 10 flexões de braço. Segunda letra é a letra E. Acabei as 10 flexões, vou para os 20 toques sem deixar a bola cair. Acabei, vou para a próxima letra, que é a letra R. 10 saltos elevando bem o joelho. Depois do R, letra N. 10 vezes saltando, abrindo e fechando a perna. Depois do N, a letra A. Vou fazer 10 polichinelos, conforme está aqui na lista. Depois do A, letra R. Repete novamente 10 saltos elevando bem os joelhos. Depois do R, letra D. Vou fazer 10 polichinelos frontais. Depois do D, letra O. Vou fazer 10 abdominais. E assim eu vou seguindo a lista, até eu ter feito o nome completo do meu ídolo. Os exercícios correspondentes a cada letra do nome completo do meu ídolo. Certo, pessoal? O que vocês terão que fazer? Então, após fazer essa aula aqui, vocês vão enviar para mim, pelo Clip Escola, quem é o ídolo esportivo que vocês escolheram, o nome dele, e qual era o exercício que vocês tiveram que fazer, que era correspondente a cada letra do nome dele. Não esqueçam de mandar pelo Clip Escola, que eu estou bem curiosa para saber qual foi o ídolo esportivo que vocês escolheram. Certo, pessoal? Por hoje, essa é a nossa aula e até a próxima semana. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho